Bom, feitado que já estamos aqui na recarga, vamos ver quanto tempo a gente leva pra fazer 100 munições. Aqui tem 100 espoletas, os bullet feeders, os tubos aqui, tem dois tubos abastecidos, cerca de 50, 60 projéteis, somando aí os dois. Vamos começar, beleza? Vou... esse daqui pra ver o horário, 10h15, esse aqui no cronômetro, beleza? Vamos começar. Vou fazer aqui de forma bem tranquila, sem muita pressa, porque qualquer prensa progressiva, né, é importante que você mantenha a tensão nos estágios, né? Se o projeto realmente caiu, se a pólvora tá sendo despejada, de forma correta, né? Às vezes você tem aí um estojo problemático no meio do caminho que pode atrapalhar toda a sua produção. Então, mantenha a tensão, beleza? Vou dar uma pausa aqui, pra o vídeo não ficar muito longo, e retorno quando estiver mais próximo de terminar. Bom, pessoal, é... aqui com 6 minutos de recarga, vou mostrar aqui pra vocês o horário, 10h21. Já fiz uma parada, pra reabastecer os bullet feeders, os tubos, né? Já enchi mais um tubo aqui também. As boletas já estão chegando no final, aqui o que a gente já tem de produção. Não deu nada errado até agora, né? Então tá indo bem rápido, né? Vou deixar gravando agora, essas últimas, pra vocês verem aí o mandamento da produção. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, tá chegando ao final aqui das espoletas, né? Dá pra ver pelo tubo aqui, eu fiz uma marcação. A gente tem que atentar pra, quando chegar no final das espoletas, né? Pra gente perceber por quê. Vocês vão notar aqui o... O espoletador, que ele vem, coleta o espoleta e retorna. Quando as espoletas acabam, o pino espoletador, o pino... Essa asta aqui que vai dentro do tubo, o espoletador, ele segura o... O pino espoletador. Vocês vão ver o que vai acontecer agora. Acabou a espoleta, ele não vem mais. Finalizou aqui. É, opa. Outro momento que tem que ter atenção. Aqui. Esse é o último estojo, né? Que vai coletar pólvora. Então eu subo ele. Quando eu retornar... Eu desconecto aqui a haste do polvorímetro. Por quê? Se eu mantenho ela conectada, quando eu alavancar aqui pra os próximos, ele vai derramar pólvora. Então, como acabou aqui os estojos, eu, simplesmente, cancelo ele. Conferindo aqui que o último realmente entrou a pólvora. Só, vou finalizando. E... Encerrou. Sem munições prontas. Vamos ver quanto tempo. Aqui, hein? Opa. 9 minutos e 43 segundos. Estão aqui pra vocês o horário. 10h24. Beleza? Essa foi a apresentação rápida aí da... Da Selgo. Paula 2001. Um abraço. E aí